Antes de continuarmos, eu queria só dizer que é um enorme privilégio estar aqui nesta linda festa e uma grande salva de palmas para todos! Vai lá! Salva de palmas para todos! Agora eu sou o Sr. Presidente, mando a Lajinha tocar uma marchinha, pois é claro, vamos mesmo a uma marchinha. Então esta marchinha que vai a seguir diz assim, eu sou um cowboy, um cowboy adentro de ano. Vai lá! Eu sou feliz para a vida que bebo, no meu motivo é uma alegria. Com o viola, trago o lugar, e as calvinhas que eu faço de mim, e tenho um campeão, um leirador, e tenho um poço de água fresca. Lago a terra com o metrador, e o barra com o meu combate, este dia esvolve-te a chamar, que o aldeus já foi. Eu sou um cowboy, eu sou um cowboy, eu sou um cowboy, e o tablo como a santa no boi. Eu sou cowboy, vem aqui! Eu sou cowboy, faço cada dia eu vou ir a cantar a minha marca, e me amada, e me amada. E me amada, me amada, e me amada, e me amada, e me amada, e me amada. E o juro, um pouquinho, qualquer vida que me lembra. Eu sou cowboy, um cowboy adentro. Música 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 Eu agora queria fazer um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Alé. A Câmara Municipal de Alé apoiou-nos fortemente deste ano. Eu quero agradecer a toda a vereação que está comigo. Tiveram a gentileza, no absurdo, o Sr. Presidente, como é óbvio, de contribuir com 1.500 euros para esta festa. Muito obrigado à Câmara Municipal de Alé. Quero agradecer também à Junta de Freguesia de São Sebastião, que está hoje aqui representada pelo meu amigo Jorge. Muito obrigado pelo contributo que deram também para esta festa. Porque sem essas entidades, é óbvio que nós não teríamos o êxito que estamos aqui. Para vocês, eu queria uma grande salva de palma para eles e muito obrigado. Amanhã vamos estar aqui a minha colega vereadora. Eu tenho um compromisso com ela e vamos ver se ela cumpre aquilo comigo. Ela disse que sim na quarta-feira. Tenho quase a certeza que ela vai cumprir. Bom, eu tenho aqui um entre-ramo agora. Tenho aqui um ramo. É pá, mas eu quero aqui um papel e não vejo aqui nada. Então, mas onde é que isto está? Varam-me o papel daqui? Então, onde é que isto está? Então, onde é que está o papel disto? Ah, sim, está bem, está bem. Está bem, mas espera lá aí. Como é que se chama a minha? Está bom. Ah, está aqui, está aqui. Epa, eu admirava-me. Ah, vou falhar-me alguma coisa. É muito difícil, era muito difícil. Oferta da menina juíza Eva Raquel Fernandes da Soalhé. Eu vou lhe dizer, toda a gente conhece quem é a avó. É a senhora Presidente da Sociedade do Perigil, que está a alerça andada. Eu digo sinceramente, está aqui um ramo de bolo. Mas é uma variedade de bolo, que eu nunca vi tanta variedade de publicação. Tem aqui uma estrada, que é na Santa Fe, que é uma coisa linda, porque está. Tem um bolo também, com dois jandares e ainda tem uma coroa. Parece a coroa da nossa senhora. E é. E é. É uma réplica, não é a coroa da nossa senhora, mas é uma réplica. Tem uma garrafa do vinho do porto, tem... Eu não sei descobrir bem isto que aqui está. Eu sei que é aqui uma coisa linda. Você, alguém tiver de pensar, vem aqui a ver, porque está aqui um ramo muito bonito. E depois já me vieram a ceder a luz outra vez. Já há três vezes que você ia ter a luz. O que eu queria dizer, quem não conhece, o avô é eletricista, e que fez aqui uma gelinhosa. Fez aqui uma gelinhosa de luz. E então vejam bem, a gente apaga e a gente acende. Está a ver, está a ver como é que isso funciona. Então agora vamos fazer uma coisa, vamos ver quanto é que vale encerrar. Quanto? Bem, eu perdi uma só cegadinha. Quanto é que vale encerrar? Ah, não, peraí que isso é tudo. Está em 100 euros. Hã? Cento e cinco? Ah, 150. Assim é que é. 150. E não vai para casa. Esquece. E não vai para casa. Está em 150 euros. Isto não paga as luzes. Eu vou pagar as luzes. Está em 150. Você não dá mais dinheiro e eu pago a luz. Então não pagou nem a luz, tampouco do homem. Está em 150 euros. Está em 150 euros. Festa muito bonita. Toca aí a partilhar, pessoal. Já voltamos em direto com mais música. Obrigado por estarem nesse lado. Não se esqueçam de visitar o Facebook. Está em 150. Está em 150. Está em 150. E compartilhar. Ativar as notificações para saberem quando é que há novos vídeos aqui no YouTube, pessoal. Está tudo convidado. Deixem-vos e abraço. Até já. Mamalho. E a oferta.